Olá, tudo bom? Meu nome é Mônica Herculano, eu sou jornalista e produtora cultural. Eu fui sócia do Cultura e Mercado de 2011 até 2016, mas essa história começou bem antes, ali em 2002, 2003, mais ou menos, quando eu conheci o Cultura e Mercado, conheci o Leonardo Branche. Eu trabalhava no GIF na época e a gente fez alguns eventos juntos e eu já tinha muito esse interesse na área cultural, então foi muito importante para mim saber que existia esse veículo que cobria o mercado e as políticas culturais de maneira tão intensa. Desde então eu comecei a seguir o Cultura e Mercado e ali no final de 2010, conversei com o Léo, eu estava, enfim, procurando outras oportunidades de trabalho e logo no começo de 2011 ele me chamou para trabalhar no site. Então eu comecei como redatora, depois repórter, depois editora e logo no final do ano ele também me convidou para ser sócia do CEMEC na época, né? Que era a escola ligada ao Cultura e Mercado e que em 2014, quando ele deixou o Cultura e Mercado, eu e a Alice Coutinho, que na época era a nossa sócia, a gente decidiu mudar o nome para cursos Cultura e Mercado, né? Então, assim, Cultura e Mercado tem uma importância na minha vida profissional e pessoal que eu não sei nem mensurar, assim. Foi no Cultura e Mercado que eu aprendi muito sobre mercado cultural, políticas culturais, foi no Cultura e Mercado que eu aprendi a ser uma jornalista melhor, foi no Cultura e Mercado que eu conheci pessoas e profissionais incríveis que muitos deles estão na minha vida até hoje, muitos deles viraram meus amigos, alguns deles eu sigo trabalhando junto em projetos diversos, Então, assim, fez muita diferença para a minha vida como pessoa e profissional, assim como eu sei que fez muita diferença para muita gente que passou, né? Que acompanhou o site e que passou pelos cursos, né? E eu fiquei muito feliz quando a Dani Torres aceitou ficar no meu lugar quando eu decidi sair do Cultura e Mercado e para outros desafios e fico muito, muito, muito feliz de ver que hoje ela segue firme e forte junto com a Larissa esse trabalho maravilhoso. Fiquei muito feliz de ter sido convidada para participar dessas comemorações dos 25 anos e muito honrada, muito feliz e desejando mais 25, 50, 75, porque a cultura não acaba nunca, né? Apesar de tentarem matar, não acaba nunca e o Cultura e Mercado que esteja sempre aí cobrindo e formando pessoas e fazendo um setor cultural mais forte e melhor do Brasil.